Carlos, esse é um tema assim, complicado quando você fala em prova emprestada porque cada perito pode ter a sua autonomia, eu não usaria, pode ser não não é que cada perito pode ser, ele tem autonomia, mas eu não usaria a prova emprestada, eu estava lendo outro dia um livro de perícia mas aí perícia judicial, a prova pericial bem interessante, que o juiz que esse juiz, ele comentava os equívocos que aconteciam, justamente quando os peritos iam fazer os laudos técnicos, então ele teve uma situação que o perito precisava fazer um laudo técnico em um apartamento e aí ele foi no apartamento 52 ele viu que no apartamento 52 não tinha ninguém, aí ele teve a brilhante ideia, falou, eu vou fazer no 42 se a pessoa estiver lá aí a pessoa autorizou, ele fez o laudo no 42 e apresentou para o juiz o laudo no 42 aí o juiz falou, não, mas o que eu quero é no 52 então a gente está falando de uma situação, eu só quero trazer isso para a prova emprestada porque, por exemplo, não é o fato que você tem um laudo de um engenheiro que eu tenho que aceitar o que esse engenheiro está escrevendo, eu já tive situações que eu concordei, tive situações que eu não concordei e no meu caso, por exemplo eu vou vistoriar a máquina eu vou checar a máquina eu tenho a minha ideia com relação à parte técnica e o fundamento agora, o que que acontece mas aí, isso daí vai depender de fiscal para fiscal você tem situações que você tem os laudos técnicos repetidos pelos peritos aduaneiros a empresa normalmente tem uma cópia do laudo técnico agora fica no processo você pode apresentar essa cópia do laudo técnico para fiscalização quando você está importando uma mesma máquina agora, cabe ao fiscal analisar se ele aceita ou não aceita porque quem vai estar desembaraçando a DI é esse fiscal que aceitou o laudo então, acho que a prova emprestada se você for pensar numa análise mais ampla é bem delicada de você usar eu acho que é bem delicado pois é às vezes pode ser por preguiça às vezes pode ser por incapacidade de olhar o conteúdo funcionando você mesmo falou ah, eu não consigo fazer isso aqui mas existe um instituto então não desembaraça a carga mas entrega antecipadamente a fiscalização pode autorizar isso quando estiver lá você vai lá olhar e tem situações que digo eu não consigo ver isso por essa ótica mas eu tenho algo aqui muito parecido a prova emprestada ela ela não é proibida em várias análises ela não é proibida mas ela precisa ser usada com muito mas muito critério tem que ser assim muito adequado àquela situação e não virar a regra do jogo eu vou te dar um exemplo eu estou passando por uma situação agora não situação mas no dia a dia que eu falei para a empresa olha pelo que eu analisei eu preciso que a sua mercadoria porque eles queriam que a vistoria inicialmente a gente entendeu o que precisaria do equipamento na planta da fábrica para poder fazer a vistoria aí como é uma empresa muito organizada ela fez antes dois dias antes fizemos uma conferência eu falei eu vou precisar checar isso isso e eu falei e esse ponto eu falei esse ponto só com a máquina ligada eu falei tá bom eu vou aguardar não mas você não pode ver em uma outra máquina eu falei não ah mas o modelo da máquina é o mesmo eu falei eu vou colocar no laudo técnico porque assim o que é importante é que você tem que pensar que como perito se você tomar essa atitude você tem que relatar no laudo técnico se você tomar a atitude de vistoriar uma máquina semelhante você tem que relatar no laudo técnico só que o fiscal pode falar sim eu não aceito e aí tem uma teoria quem não faz a perícia bem feita faz duas vezes e isso é verdade não fez bem feito vai fazer duas vezes então por uma prerrogativa já a minha falou não eu não aceito ah mas nós temos um vídeo da máquina funcionando no exterior eu não aceito ah mas Raia se eu colocasse assim só pra gente pensar no futuro porque foi um engenheiro lá você tá vendo o vídeo se a gente colocasse a placa de identificação no vídeo e tal eu não aceito no meu ponto de vista eu quero ver a máquina funcionando e eu vou analisar todos os itens e isso eu já já faço isso pra não ter problema no futuro porque pra mim é inconcebível você quem garante que o modelo da máquina é o mesmo quem garante que não teve alteração que não teve um upgrade é muito difícil eu prefiro ser assim as vezes a alteração não é nem no sentido de burlar o sistema mas é que passou por alguma atualização e aquilo pode fazer pode fazer diferença no resultado final sim sim hi yeah Legenda Adriana Zanotto